Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Nosso tema hoje é a preservação do meio ambiente e as possibilidades de renovação das áreas verdes dos grandes centros urbanos. Com Gente do Rio, em dose dupla, temos dois entrevistados. Começamos nesse domingo com você aqui na telinha da Band. E se você assiste pelo YouTube, não esqueça de curtir e colocar seu comentário aqui. Em tempos de defesa das terras indígenas, conferência dos oceanos e diminuição da emissão de poluentes, o que você está fazendo para colaborar com o desenvolvimento sustentável? Ah, eu posso fazer muito pouco, mas se cada um fizer a sua parte, o planeta está salvo. Hoje, vamos conversar com dois profissionais que fazem muito pelo meio ambiente. Bernardo Egas é embaixador lixo zero no estado do Rio de Janeiro e presidente da organização Alta Si Rio, líder no mundo e iniciativas da economia azul. Marcelo Carvalho é sócio-administrador da Bioverte, uma empresa que atua há 30 anos na engenharia florestal. 30 anos! Seja bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado, Mônica. Agradecer o convite de estar aqui nesse programa que fala sobre o Rio de Janeiro, que é a nossa paixão, ao lado de uma referência aqui também no meio ambiente. Estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado, Marcelo Carvalho, que também é gente do Rio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Bernardo e com esse convite que você nos fez. E dizer que a gente está à disposição aí para tentar esclarecer qualquer tipo de dúvida que tem em relação às questões ambientais ligadas à parte florestal. Então, vamos começar com Alta Si. O que é? Que organização é essa? Como é que é? Como é que atua, Bernardo, o que você preside? Isso. Mônica, o Alta Si, ele foi criado lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Quem preside hoje o Alta Si é o Terry Teminen. Ele foi secretário de meio ambiente da Califórnia na gestão do Schwarzenegger. Eu tive contato com ele no período que eu estive como secretário aqui na cidade. Me apaixonei por essa organização. Ela trata basicamente de iniciativas da economia azul. Sim, esclarecendo que você foi secretário de meio ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão do prefeito Marcelo Crivella, na gestão passada, né? Exato. Eu fui entre 2019 e 2020, naquele final de gestão do prefeito. E aí você conheceu a organização. E aí? A partir daí, a gente teve o interesse de criar aqui no Brasil também um braço dessa organização que incentiva toda a parte de pesquisa científica, tecnologia, educação ambiental voltada para o oceano e para o tema da água também. Tem a nossa grande amiga Mary, é a minha diretora administrativa e financeira. Ela que foi secretária de fazenda aqui da Prefeitura. Então, você já pode saber que na parte administrativa a gente vai muito bem. E tem grandes especialistas em mudanças climáticas e em toda a pauta oceânica e empreendedorismo em geral. E vocês focam na economia azul. O que é economia azul? Economia azul é todo desenvolvimento sustentável focado no oceano, rios, lagoas e água. Hoje a gente tem esse problema, é um termo que está muito em voga agora, que é o nexo clima e oceano, né? Então, as mudanças climáticas, o aquecimento global vem provocando diversas mudanças no oceano. A gente vê a acidificação dos oceanos, aumento da temperatura, elevação do nível dos oceanos. E esses problemas acabam afetando ainda mais o problema da mudança climática. Então, novas tecnologias têm que surgir para a gente endereçar esse assunto. E nisso existem inúmeras oportunidades. Então, lá fora, em Los Angeles, já tem muita coisa em desenvolvimento, muita pesquisa até com algas que sequestram carbono e devolvem oxigênio. E a gente está trazendo isso tudo para cá para trocar experiências. Marcelo, e você atua na Bioverte há 30 anos com reflorestamento, com medidas compensatórias nas empresas que têm que fazer a remoção de vegetação e depois compensar de alguma forma. Conta para a gente um pouquinho da história da Bioverte, resumidamente. Na realidade, eu estou nesse mercado há 45 anos, sempre trabalhei com isso. E com os choques do petróleo lá atrás, 73, 79, eu entendi que em algum momento o mundo ia despertar para essa questão dos recursos naturais. Eu sou um privilegiado, porque trabalho com recurso natural renovável. E aí, em 1985, eu comecei a me dedicar à produção de mudas de espécies nativas focada principalmente no bioma Mata Atlântica. Hoje a gente produz Mata Atlântica, alguma coisa de Amazônia, alguma coisa de Cerrado, mas o nosso foco principal é a produção de mudas de Mata Atlântica para que a gente possa recompor alguns ecossistemas, principalmente no estado do Rio, porque a gente não tem perna para ir além, o mercado fica um pouco restrito aqui ao Rio. E vocês já plantaram 3,5 milhões de mudas no estado do Rio de Janeiro, sendo 1,2 milhão na capital, né? É, 1,2 milhão nos últimos 10 anos. Aqui no Rio de Janeiro, ao longo dos 30 anos da Bioverte, a gente já plantou mais de 1,5 milhão de árvores. A gente tem projetos, assim, muito emblemáticos de restauração de áreas, no Grajaú, na Serra do Pica-Pau, na Floresta dos Atletas, a Restinga da Praia. Tem uma mítica de que floresta boa é floresta intacta. Mas, muitas vezes, precisa da ação do homem para que a floresta tenha a diversidade que ela precisa, né? Explica para a gente a importância, às vezes, dessa intervenção humana. É, eu acredito que ninguém cuida do que não usa. Se as pessoas não usarem os recursos naturais de uma forma racional, sustentável, a tendência é que, com o passar do tempo, uma parte desse recurso pode até se perder, né? Porque você tem fenômenos naturais que são mais ou menos naturais, porque, por exemplo, você tem espécies que são denominadas como exóticas invasoras que invadiram a nossa vegetação e elas vêm ocupando um espaço cada vez maior da vegetação nativa. Então, se você não... Então, é importante atuar ali, né? É importantíssimo você conseguir fazer o manejo disso e ir substituindo essas espécies pelas nossas espécies. A mesma coisa acontece nos oceanos, com o coral... Com o coral... Coral-sol. Coral-sol. Coral-sol também vem criando um problema e... O que o coral-sol faz? É uma bioinvasão, né? Ele vem nos navios, né? Nessas grandes viagens internacionais. E acaba invadindo aqui o nosso ecossistema. E ele vai matando as outras espécies de corais e ele não produz nada de benefício para a nossa biodiversidade, né? Então, é um grande problema hoje que a gente tem. E erradicar ele dá um trabalho muito grande. Muito grande. É um trabalho manual. Você tem uma noção, os mergulhadores do ICMBio trabalham com martelo, talhadeira, para poder soltar ele das rochas, aonde eles vão acabando com os nossos corais. Então, assim, a intervenção humana, ela é ruim quando você não entende o tipo de dano que você está causando. Quer dizer, você ter noção de que existem movimentos como esses, que conseguem reunir 4 mil pessoas numa quarta-feira para fazer um trabalho, para mitigar um impacto numa praia, é de extrema... Ah, mas é muito pouco. É verdade. Foi numa quarta-feira, isso é muito importante. Não é pouco, não. É muito relevante. Você conseguiu sensibilizar 4 mil pessoas que vão se multiplicar, provavelmente, no ano que vem, para um número maior e assim a gente vai conseguindo conquistar ganhos para todos, né? Quer dizer, o ganho que você ganha em relação à natureza é um ganho generalizado. Todo mundo se beneficia. Quando você acha, e isso está acontecendo ultimamente de uma forma, assim, muito reincidente, as pessoas estão ficando extremamente... Como é que eu posso dizer para você? Hostis. A palavra certa é essa. Hostil. Hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com recurso natural, porque ninguém aceita que uma árvore seja cortada. Lá no canal de Marapendia, onde a gente fez um trabalho grande, e o Bernardo, na época, era secretário de meio ambiente, e a gente optou, foi uma opção da prefeitura fazer aquele trabalho, que a gente estava perdendo aquele espaço, no início foi uma coisa, assim, horrível. As pessoas, muito agressivas no tratar, hoje, todas estão... Parecia que vocês estavam querendo dizimar a natureza lá, né? Destruir tudo, entendeu? E hoje, está acontecendo exatamente o contrário. Eles querem que a gente... Aconteceu a mesma coisa com a vegetação da Ristinga, nas praias de Ipanema e Leblon. Eu lembro que uma vez você falou do problema da falta de diversidade na própria Floresta da Tijuca, pelo contexto histórico, inclusive, né? Isso. A Floresta da Tijuca é um exemplo clássico de restauração exitosa. Quer dizer, se você imaginar que isso, há mais de 100 anos atrás, foi feito por alguém que queria restaurar aquele ecossistema por conta de uma depredação, eu diria até que por ignorância, né? Quando você tira a floresta para plantar café, e aí você começou a secar os mananciais do Rio de Janeiro, né? E aí a crise de água levou o império a querer fazer com que isso fosse restabelecido. Replantado, né? Replantado, entendeu? Só que não fizeram da forma correta. Não, até fizeram. A questão toda é o seguinte, a disponibilidade de muda que você tinha na época era limitada, né? Você não tinha uma... o que a gente tem hoje é um trabalho muito grande, é um trabalho árduo. Hoje em dia, além de você ter que colher frutos para produzir semente, para produzir a muda, até plantar, é um espaço de tempo muito grande. Você tem que trabalhar dentro de uma série de normas que engessam um pouco a atividade. Mas as normas estão aí para serem cumpridas. Então a gente faz isso, a gente corre atrás para conseguir fazer. As normas estão aí para ser cumpridas, mas nem sempre os projetos saem do papel, né? Eu queria falar com vocês da despoluição da Baía de Guanabara, que é um sonho, acho que tem mais de 30 anos isso. Vários projetos já entraram, já saíram, várias promessas e nunca acontece. Agora, na concessão da CEDAI, a gente tem um outro projeto para a despoluição da Baía de Guanabara. A concessionária já começou a atuar desde novembro. Temos sete meses e agora, recentemente, um estudo mostrou que todas as áreas, pela primeira vez, todas as áreas da Baía de Guanabara estão impróprias, estão poluídas. Como é que é isso? É regride para depois progredir? O que está acontecendo? Eu acho que hoje a gente tem motivo para ser otimista. A iniciativa privada tem obrigação contratual de fazer inúmeras intervenções ali. Não existe uma grande intervenção que vai resolver. São diversas pequenas intervenções, são 16 municípios do Estado que contribuem ali para aquela bacia hidrográfica. Então a gente tem que ser otimista, mas também fiscalizar. Então, no Estado tem a Genersa, que tem um papel importantíssimo. O presidente Rafael vem falando muito sobre isso, sobre o papel que ele tem de fiscalizar toda essa agenda da despoluição, de acompanhar esses indicadores. A própria Câmara dos Vereadores vem discutindo também muito isso, em relação às Lagoas da Barra também, onde o presidente Caiado é muito atuante, historicamente. Então, acho que a gente tem que ser otimista, mas cobrar, fiscalizar e acompanhar. E quando é que vai começar isso, minha gente? E acompanhar, né? Vocês sabem? Já existem algumas iniciativas em andamento ali na Enseada de Botafogo, o Rio Carioca, a Águas do Rio já está fazendo algumas intervenções, já assumiu algumas estações de tratamento. Eu acho que a gente vai ver bons resultados aí em breve. Deus te ouça. Não é, Marcelo? Então, Bernardo, como eu falei, você foi secretário municipal de ambiente e na gestão do Marcelo Crivella. O que você considera que foi o seu maior legado dessa gestão? Meu maior legado eu compartilho com o Marcelo, que está aqui do meu lado. Que é a floresta. E com outro Marcelo, que foi secretário ante mim, que é o Marcelo Queiroz. O Marcelo Queiroz recriou a Secretaria de Meio Ambiente, que estava extinta. Então, quando ele assumiu, em abril de 2019, a secretaria... Não se imagina extinguir a Secretaria de Meio Ambiente, né? Ela tinha sido unificada com a Secretaria de Conservação. Em abril de 2019, ela foi recriada e o Marcelo assumiu. E quando a gente entrou lá na secretaria, tinha esse grande projeto, que era a Floresta dos Atletas, mas que os servidores tinham um pouco de medo de falar sobre isso, porque não era uma obrigação da secretaria resolver esse problema na época e efetuar o plantio da floresta. Que foi uma coisa que você denunciou na época, né, Marcelo? É, na realidade, o que acontece? Quando veio a ideia de se fazer a Floresta dos Atletas, havia um compromisso que o Comitê Rio 2016 assumiria, entre aspas, o ônus da implantação desse projeto. Nós participamos desde 2015 nesse processo, porque senão eu não ia ter, não ia conseguir ter 207 espécies diferentes sendo plantadas. Eu precisava começar a colher fruto, fazer todo o processo para produzir as mudas necessárias para isso, foram plantadas 13.750 mudas lá em Deodoro. E por que tinham que ser essas espécies diferentes, essa quantidade? Porque, na realidade, a proposta era, vamos plantar espécies nativas, inicialmente, espécies nativas em geral. E aí a gente foi evoluindo para o seguinte, ó, nativas em geral, mas preferencialmente mata atlântica. Dentro da mata atlântica, vamos ver o que é endêmico no Rio de Janeiro. E aquilo que tem algum nível de ameaça, de extinção. Aí vamos começar a pensar em espécies atrativas de fauna, de floração exuberante. Por quê? Porque a região é uma região carente desse tipo de produto, digamos assim. E a gente foi selecionando. É Deodoro, né? Deodoro. A gente chegou de um rol de quase 300 espécies, a gente foi selecionando, vendo o que a gente ia conseguir fruto, para a gente poder extrair as sementes, para poder produzir as mudas, para poder depois levar para o reflorestamento lá em Deodoro. A Olimpíada aconteceu em 2016 e estava tudo programado para a gente fazer o plantio da floresta quando a Olimpíada completasse um ano. E a nossa surpresa foi que o Comitê Rio 2016 disse que não tinha dinheiro, que não ia honrar esse compromisso. O Tribunal de Contas da União exigiu que isso acontecesse. Na época, o prefeito Crivella foi à Brasília com a Patrícia Morim e o presidente do Comitê Rio 2016. O TCU falou que tem que ter. A gente assumiu esse compromisso perante o mundo. E se não, isso vai ser um estelionato. E beleza, a gente achou que ia resolver, mas a gente não conseguiu resolver. A procuradoria do município entendia que o município não podia bancar esse trabalho. A gente também entendia dessa maneira. Fizemos uma grande reunião lá no Ministério Público Federal, ali na presidente Antônio Carlos, muitos órgãos envolvidos, mas não conseguimos arranjar o recurso. Mas a gente não desistiu de ficar segurando o projeto até conseguir implantá-lo. E teve uma história de uma árvore para cada atleta? É só explicando isso, são 217 espécies, cada uma representando um país que teve aqui nas Olimpíadas e 13 mil e poucas mundos representando cada atleta que teve presente aqui. Todos foram representados ali por um plantio. Não foram eles que plantaram. Eles foram representados. Na cerimônia de abertura, cada atleta que entrava no Maracanã pegava uma semente e colocava em um tubinho. Muitas pessoas lembram disso na abertura das Olimpíadas. Foi a primeira vez que uma Olimpíada declarou um legado ambiental. Vivo. Então foi muito emblemático isso. E depois essas mudas ficaram paradas sem o efetivo plantio. E o que resolveu a questão toda foi que quando o Marcelo Queiroz assumiu a Secretaria de Ambiente se deparou com essa questão, a gente passou a inverter um pouco o olhar, porque todo mundo olhava como um ônus. Pô, eu não quero ter que resolver isso, eu não quero ter que pagar isso. E a gente pediu para os nossos técnicos da Secretaria irem ver as mudas. Vai lá ver as mudas, vê como é que elas estão, qual o estado delas, qual é a biodiversidade que existe ali. E estavam na tua fazenda. Estavam lá em Silva Jardim, na fazenda dele. E foi feita essa história e os técnicos voltaram maravilhados. Falaram, olha, isso aqui é a maior biodiversidade que a gente já viu. Não existe nenhuma floresta na cidade com tantas espécies concentradas em um local. Se a gente plantar essa floresta, no futuro isso vai se transformar em um pomar para a cidade. A gente vai coletar as sementes lá para os nossos próprios reflorestamentos. Então era um bônus, não era um ônus. Então a gente puxou isso para a gente, olha. Olha isso. A gente quer resolver. Aí sentamos com o Marcelo, chamamos a procuradoria e construímos uma solução que foi... Foi... O plantio foi efetuado ali em meados de 2019. Na época, todos os emissores estiveram presentes, a imprensa internacional. E foi realmente uma grande vitória para a cidade. Foi verdade. Na área da cidade que tem a pior qualidade do ar. A área que mais precisa. E que fica entre dois maciços muito importantes, o Mendanha e o Pedra Branca. Então funciona também como um corredor de passagem de aves de toda a biodiversidade local. Foi super importante. E no próximo bloco, você sabe qual é o primeiro prédio Lixo Zero do Rio de Janeiro? Já viu a recuperação das margens do canal de Marapendi, que o Marcelo falou aqui, ampaçã? No próximo bloco, você vai saber tudo. Fica com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje, conversando com os ambientalistas Bernardo Egas e Marcelo Carvalho. Marcelo, conta para a gente como é que é essa sua fazenda de que você produz as mudas, que é a maior do Estado em produção de mudas e uma das maiores do país, né? É, nós somos assim meio pioneiros nesse processo, né? A gente começou a fazer isso em 1985, acreditou que com a Rio 92 isso ia deslanchar, infelizmente não aconteceu, mas está acontecendo agora, ainda está em tempo. Eu tenho uma propriedade com 7 milhões de metros quadrados de floresta, aqui no interior do Estado do Rio de Janeiro. Silva Jardim, né? Silva Jardim, e é onde eu produzo as mudas que eu uso nos trabalhos que a gente faz. A questão toda é a seguinte, esse produto não é um produto de prateleira, você não encontra ali na esquina para comprar. Então, se você não produzir, você não vai ter como atender às necessidades. Então, eu tive que verticalizar a empresa. Bernardo, e qual é o prédio, o primeiro prédio lixo zero do Estado do Rio de Janeiro? Mata essa curiosidade da gente. O primeiro prédio público lixo zero do Brasil é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Palácio Pedro Ernesto. Isso começou nessa nova legislatura, né? Já sob o comando do presidente Caia. Quer dizer, a Colúrbio não passa lá. A Colúrbio não passa lá. No Palácio Pedro Ernesto não precisa. Então, são cooperativas que buscam nossos recicláveis, né? Elas vão toda semana buscar os recicláveis. E o Ciclo Orgânico, que é uma empresa que faz a compostagem. Então, todo orgânico... Ciclo Orgânico, eu tenho lá em casa. Eu também. Eu sou assinante do Ciclo Orgânico. Maravilha, é o baldinho. É, é o baldinho. Eu tenho lá em casa. Paga mensal, eles vão lá de 15 em 15 dias, no meu caso. Pegam e me entregam terra adubada, semente. É isso. Na Câmara a gente tem um baldão. Eu tenho. O Ciclo Orgânico, uma bombona. Eles levam uma vez por semana, né? A parte do orgânico. A parte do orgânico. E a parte do reciclável vai para uma cooperativa. E a gente conseguiu atingir a marca de 91% dos resíduos gerados no Palácio Pedro Ernesto, destinados corretamente. A Câmara recebeu o prêmio Lixo Zero. Fui receber esse prêmio pessoalmente em Manaus, do Instituto Lixo Zero Brasil. E está certificada. Então, uma casa de leis que, além de produzir as leis da cidade, ter toda essa discussão legislativa, também dá o exemplo de uma ação como essa. Muito bacana. Sua empresa também foi pioneira, né? Foi a primeira a participar do... Primeira empresa privada a participar do Programa Nacional de Produção de Sementes Florestais Nativas. Não foi, Marcelo? Foi. Na realidade, a gente queria... Eu tenho uma grande amiga que estudou comigo, que encabeçou a rede de sementes no Brasil inteiro. E aí resolveram juntar isso. E como eu já estava envolvido nisso, quando isso aconteceu, eles resolveram nos convidar, porque a gente tinha toda uma estrutura já montada, que é... Essa questão, ela é problemática pelo seguinte, se você hoje chegar com muito dinheiro, muito dinheiro, para montar uma estrutura dessa, você não monta, porque você depende de ter matrizes para produzir frutos. Do tempo da natureza, né? Do tempo da natureza. Então, a gente já tinha. Então, era interessante para nós estarmos juntos, porque a gente trocava informação, e era interessante para eles, porque a gente tinha uma estrutura que serviria de base para fazer um trabalho de divulgação. E assim a gente fez. Quer dizer, no Renazem, quando saiu o Renazem, que ele foi homologado, eu fui o 001. Está lá o meu registro, porque, na época, a gente já estava avançado com isso, entendeu? E além da Floresta dos Atletas, teve algum outro projeto que vocês fizeram juntos? O Canal de Marapendi, né, Marcelo? O Canal de Marapendi. Foi esse projeto. O Canal de Marapendi. Bem interessante também, na Barra da Tijuca, ali onde tinham muitas leucenas, né? E a gente queria fazer essa requalificação ambiental. É uma espécie invasora que acaba matando toda a biodiversidade do local e vai se proliferando, né? E as pessoas lá estavam acostumadas com isso. A pessoa... E não sabiam do que se tratava. Não sabiam. Então, foi um trabalho de conscientização. Foram muitas conversas. Fizemos diversas palestras na Câmara Comunitária da Barra. Verdade. Para explicar para os moradores o benefício daquela ação. O SS Lagoas, né, da Cristina Queiroga, que ajudou muito a gente também nessa questão de conversar nos condomínios. Para a gente conseguir implementar essa mudança positiva, né? Esse projeto do Canal de Marapendi, eu sou apaixonada por ele. Eu achei a coisa mais linda. É linda. Tem parreira de maracujá, tem árvores... Mamoeiros. Tem mamão, tem flores. Nossa, eu achei... Eu que adoro, né? Adoro plantas. É, essa parte de frutas, assim, são os moradores que plantam. O que a gente fez, na realidade, foi, em primeiro lugar, tirar o risco das embarcações que trafegam pelo canal. Hoje mesmo, eu vim para cá de balsa, né? Peguei a balsa, fui até o metrô, peguei o metrô e vim para cá. Então, assim, muitas árvores oferecendo risco para os barcos. E aí, a prefeitura determinou que a gente começasse eliminando essas árvores exóticas que estavam caindo para o canal, tirando as ervas de passarinho, recolhendo o lixo. Foi um trabalho de dois anos. E aí, a gente fez uma margem inteira, plantamos mais ou menos quase duas mil mudas só nessa primeira margem, na margem esquerda do canal. E aí, na margem direita, a gente fez um pedaço, mas não conseguiu acabar. A gente precisava de recurso. E esse recurso é sempre oriundo de compensações ambientais. E aí, com a mudança do governo, a gente tinha que esperar o novo secretário para conversar com ele para ver se a gente poderia continuar. Então, na realidade, assim, todo mundo mora num lugar que antes, onde antes havia vegetação. Cabral não chegou aqui com as casas, já com as fundações prontas. Então, você precisa tirar a vegetação, construir a fundação para poder levantar as casas, os prédios. Então, sempre tem o problema da supressão de vegetação. É o início de um trabalho de construção de uma edificação. Quando isso acontece, a prefeitura tem uma tabela pré-determinada que estabelece quantas árvores vão precisar ser plantadas para aquela quantidade de árvores suprimidas. Pode ser 4, pode ser 8, 15, 20, depende, pode ser 100. A prefeitura é que determina isso. Mas não determina de forma aleatória. Isso é publicado, tem uma resolução. Então, o empreendedor, quando ele vai orçar a obra dele, ele tem uma noção exata de quanto é que aquilo vai custar. E vocês usam também a geolocalização, né? É. Todo plantio que a gente faz ele é georreferenciado. Quer dizer, toda vez que a gente atende uma compensação, a gente é obrigado a produzir um relatório do que a gente plantou, aonde a gente plantou, e aquele plantio ele é georreferenciado. Então, a gente entrega um relatório dizendo a espécie que a gente plantou, com todos os dados daquela espécie, a família, o gênero, a espécie, a localização dela, aonde ela está, com as coordenadas. E aí, se você entra no Google, por exemplo, e botar aquelas coordenadas, você vai chegar onde aquela árvore está plantada. Que aconteceu na Floresta dos Atletas, né? É, mais ou menos. Porque, na realidade, você só localiza na Floresta dos Atletas, você localiza a área. Porque o COE, na época, ele não aceitou que a gente fizesse... O trabalho que a gente queria fazer, ele era um pouquinho mais abrangente. A gente queria que o atleta soubesse o que ele estava plantando e aonde aquela muda seria plantada. Mas o COE entendeu que isso seria muito complexo para uma Olimpíada e aí ficou só nas 207 espécies, uma para cada atleta. Bernardo, o reflorestamento, o serviço público, ele sofre muito com a falta de continuidade, né? Chega uma gestão e quer acabar com o que a outra é feia, ou não dá continuidade, ou até acaba porque não tem a marca dela. E você tem falado que o programa de reflorestamento é um bom exemplo de continuidade de política pública no Rio de Janeiro. Eu acho que no meio ambiente é a grande referência, né? Desde a época do Cirquiz, né? O Cirquiz foi o primeiro secretário de meio ambiente da Prefeitura do Rio. Até hoje, a gente tem um programa muito forte. Na época que eu estive lá, eu valorizei muito isso, né? Fiz um grande evento dos 33 anos do mutirão, com 10 milhões de árvores plantadas na cidade. Fiz um livrinho. Foi também... Todas as emissoras anunciaram isso na época. Chamei o Cirquiz para participar desse lançamento do livro. Chamamos todo o pessoal que trabalhava nessas frentes no Palácio da Cidade. Demos um prêmiozinho, né? Para as pessoas para valorizar o trabalho deles, né? Na minha época, eram aproximadamente 500 pessoas que trabalhavam em toda a cidade, não só na manutenção das áreas já implantadas, mas também nas novas frentes que nós fomos abrindo, né? Fizemos o reflorestamento no Morro da Posse, uma requalificação muito bonita no Morro do Pasmado, que tinha muita leucena também, muito lixo. A gente tirou toneladas de lixo ali em volta do Morro do Pasmado, em Botafogo. Diversos projetos que fizemos na Prainha, em Grumaria. E você, Marcelo, a Bioverte tem feito muitos trabalhos com a Prefeitura, né? No sentido de... Com a Prefeitura no sentido da compensação, dessa compensação ambiental, além da Floresta dos Atletas e do Canal de Marapendi. Tem mais algum legal para a gente... Todos os trabalhos que a gente faz em área pública, todos, sem exceção, são oriundos de determinações da Prefeitura. Então, quando a empresa não tem espaço no próprio local do empreendimento para plantar, ela comunica à Prefeitura que ela não tem o espaço e aí a Prefeitura, em função da quantidade de árvores que ela tem a obrigação de plantar, diz onde ela quer aquele plantio. aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é super exigente com isso. Você planta porque você corta, você planta porque você constrói, você fornece e muda para sequestrar o carbono da emissão durante a obra e você é obrigado a fazer arborização de passeio e as reservas de arborização e loteamento. Então, assim, e elas são complementares. Uma não substitui a outra. Então, você tem que cumprir todas as exigências. As pessoas não sabem, porque as pessoas às vezes não sabem, mas também não procuram se informar. Porque, às vezes, um simples telefonema, a gente explica. Nunca nos furtamos a explicar nada para ninguém. Eu já fiz vídeos explicando empreendimentos, eu já participei de programas explicando empreendimentos. como esse aqui, o nosso. É, a gente já participou, como o Bernardo falou, de palestras na Câmara Comunitária da Barra. Então, assim, a gente não se furta a prestar esclarecimento. E vocês fazem também o serviço de poda de árvore, né? É, na realidade... É verdade que não se pode podar em mês que tem R? É quase. Não, mas é verdade, é quase. Porque o popular resume assim, né? Tem uma sabedoria nisso daí? Tem. Maio, junho, julho, agosto. Fura um pouquinho em abril e fura um pouquinho em setembro. Mas, basicamente, você poda no inverno. Porque a planta está com a sua parte produtiva em repouso. Então, você poda quando vem a primavera, ela está pronta para desabrochar de novo. E aí, veio essa ideia. Tem R no mês? Não. Então, é melhor podar. Simplificou, Simplificou. Sabedoria popular. Bernardo, o Marcelo é engenheiro florestal. Já nasceu para isso. Você é um advogado. Como é que você foi parar? Minha formação em direito, né? Depois eu fiz pós em gestão pública, fiz a MBA. Como é que você foi parar no meio ambiente? Na época da faculdade, eu sempre fui muito próximo do Marcelo Queiroz. O Marcelo foi presidente do DSA da PUC, eu era o diretor social dele. Depois ele virou vereador. Diretor social, devia fazer só as festas. Muitas festas, muitas festas. E aí ele se tornou vereador, em 2013 ele assumiu na Câmara dos Vereadores, em 2015 ele virou secretário de administração do prefeito Eduardo Paes. E eu me tornei o subsecretário dele. E aí me apaixonei pelo serviço público, a possibilidade real de implementar mudanças de impacto na cidade, e fui me qualificando nessa área. Mas por que meio ambiente? O meio ambiente foi uma escolha posterior, e o Marcelo ia entrar no governo em 2019, e aí falaram que tinha o transporte ou o meio ambiente. Eu falei, pelo amor de Deus. O meio ambiente é lindo, maravilhoso. E aí a gente começou a estudar muito o tema, recriamos a secretaria, fomos nos aprofundando. Lá na secretaria de meio ambiente tem servidores fantásticos. E aí foi um mestrado para mim, o período que eu passei lá. Me apaixonei, eu sou um apaixonado pela cidade, por servir a nossa cidade, e o meio ambiente foi onde eu me encontrei. Tem um outro programa que eu sou apaixonada, Hortas Cariocas. Isso é fantástico. Que foi incluído pela ONU na lista de iniciativas essenciais por desenvolvimento sustentável. Muito bacana. Maravilhoso. Fala desse projeto para a gente, por favor. Esse projeto é um projeto na linha de segurança alimentar nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro e também em algumas escolas. Ele foi criado lá atrás pelo Júlio. O Júlio até hoje está na prefeitura e lidera esse programa até hoje. No início era uma coisa um pouco menor e quando a gente entrou nos deparamos com aquele programa maravilhoso e investimos tudo nele. Olha, Júlio, vamos sentar, vamos ampliar isso, tem que ter um contrato de apoio para você, tem que ter veículo, tem que ter engenheiro. E a gente começou a desenvolver mais esse programa e dar uma visibilidade internacional. E o programa venceu um prêmio do Pacto de Milão em Montpellier, na França, 104 cidades disputando. Em 2019 foi o recorde de produção do programa, 80 toneladas de alimentos doados nas comunidades. E o mais interessante foi quando começou a pandemia, todo mundo preocupado, ninguém sabia o que ia acontecer, chamei os servidores e falei, olha, vamos começar a fazer um revezamento, vem o chefe de cada setor, mas não precisa vir todo mundo. E os mutirões todos que a gente tem, vamos diminuir bastante para não gerar risco para ninguém. E aí o reflorestamento a gente diminuiu um pouco, conservando o riso a gente diminuiu um pouco a atividade. E o Hortas Carioca, o Júlio entrou na minha sala e falou, olha, o pessoal do Horta não vai parar não. Poxa, mas está um momento perigoso. Não, agora é o momento que as pessoas mais precisam. Que é o combate à fome, né? Agora que as pessoas vão passar fome. Que é uma coisa tão simples e tão... Com pouco investimento, né? Então, assim... Você comeu o que você planta, né? A gente ampliou o programa durante a pandemia, continuamos o trabalho, eu peguei Covid logo nas duas primeiras semanas ali, porque não parava de trabalhar, todo mundo engajado, afastamos as pessoas de idade, com alguma comorbidade, mas todo mundo trabalhou o período inteiro da pandemia, batemos o recorde de produção, ganhamos esse prêmio do Pacto de Milão e fomos reconhecidos também pela ONU como um dos programas mais importantes do planeta para o desenvolvimento sustentável. No próximo bloco, Energia Solar. O Rio de Janeiro tem potencial para liderar a produção e a distribuição no país? Emissão de gases de efeito estufa. É possível o Rio zerar até 2050? Fica aí. O Gente do Rio volta já! Música Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com os ambientalistas Marcelo Carvalho e Bernardo Egas. Bernardo, a cidade do Rio de Janeiro está discutindo agora um novo plano diretor. Tem 10 anos, o último, e aí vai se decidir o que faz, aonde, onde pode ter atividade comercial, onde é residencial, onde vai estimular a indústria, enfim. O que é fundamental para o meio ambiente estar nesse plano diretor? Esse momento dessa discussão é onde a Câmara dos Vereadores tem talvez uma das maiores importâncias na cidade. Quando revê o plano diretor da cidade que agora completa um pouco mais de 10 anos. Hoje temos o vereador Rafael Freitas muito à frente dessa discussão junto com o presidente, mas o Rafael também muito envolvido. Presidente da comissão do plano diretor, né? Exatamente. E a Prefeitura do Rio já sabe os desafios que tem em relação às mudanças climáticas. É uma prefeitura que estuda muito esse tema nos últimos 30 anos e o plano diretor anterior não refletia todas essas preocupações que hoje são muito presentes. Então, questões de mitigação e de adaptação hoje estão sendo retratadas e incluídas dentro do plano diretor. então todo o estudo que a gente tem dos inventários climáticos que a gente tem na cidade, todos os planos de ação agora vão fazer parte também do plano diretor da cidade. Então é uma conquista importante. Marcelo, nem todas as árvores são boas para a arborização da cidade, né? Conta pra gente a história do Ficus. É, na realidade você tem espécies como eu já falei antes lá atrás não se tinha uma disponibilidade muito grande de espécies para serem plantadas. e se conhecia muito pouco sobre o sistema radicular dessas espécies. Então, o Ficus tem um problema que ele tem um sistema radicular muito agressivo. Você tem raiz com quilômetro de distância. Então, eles destroem tudo. Então, se ele for plantado num local onde ele tem espaço vai dar uma sombra maravilhosa, não vai causar dano nenhum, mas numa calçada é uma catástrofe porque ele destrói tudo. E houve uma época que era moda, parece. É, na realidade eu acho que não havia disponibilidade de muitas mudas, muitas espécies. O que tinha se lançava à mão. Então, por isso que o Rio tem essa quantidade imensa de amendoeiras, essa quantidade imensa de casuarinas, de Ficus. porque nós temos figueiras nativas que frutificam, que alimentam a fauna, mas que são adaptadas às nossas condições. Quando você traz alguma coisa de fora, quem lembra um pouquinho para trás lembra da figueira da Rua Faro, lembra da figueira no campo de São Cristóvão que dividia a rua em dois, as grandes figueiras lá do campo de Santana e todas já morreram. a árvore tem um período de vida também. Ela nasce, cresce, vive e morre. Então, algumas ainda estão por aí e aí, algum tempo atrás, a Secretaria do Meio Ambiente lançou um programa. Ficus ou não ficus? Porque realmente era um problema muito sério. Você imagina, você tem uma tubulação passando pelas calçadas de gás, de energia, de água e de repente... Agora a internet, tem que acabar. E de repente vai alguém lá e planta um ficus Benjamina lá, acha que ficou bonitinho, ele cresce rápido, você pode, ele fica todo bonitinho e daqui a pouco está tudo detonado. A gente tem pedido de pessoas que ligam pedindo pelo amor de Deus que está levantando o alicerce da casa e não tem freio. A única solução é a remoção. quando chega nesse nível, você precisa remover. A Prefeitura do Rio lançou um plano de desenvolvimento sustentável que prevê diminuir em 20% a emissão de gases do efeito estufa até 2030 e zerar até 2050. Isso é possível? O que você acha? Essa meta... Existem algumas cidades do mundo que já se comprometeram com a neutralidade carbônica até 2050. O Rio é uma delas. Isso está nas nossas leis, são decretos e leis da cidade e tem todo um plano, um cronograma, um plano de ação para chegar nessa meta. É importante dizer que o Rio de Janeiro é a primeira cidade do país a ter um inventário de emissões. É a única cidade do país que faz o inventário só com os servidores da Prefeitura, sem nenhuma contratação externa. Então, tem uma expertise muito grande nisso. E o plano de desenvolvimento sustentável é um passo além. É como que a gente vai fazer no dia a dia, como as outras secretarias também, não só de meio ambiente, não só o IPP, a Casa Civil que estão mais de frente nisso, mas como as outras secretarias também colaboram. Então, existe esse plano de desenvolvimento sustentável que dá o passo a passo nesse anseio para chegar, de fato, nessa meta em 2050. E a energia solar? O Rio tem uma capacidade enorme, né? Tem condição de ser líder no país? O que precisa fazer? Existe uma iniciativa simples, né? Hoje, por exemplo, estacionamentos abertos de shopping. Se o shopping cobre aquele estacionamento, o IPTU sobe muito. Então, uma iniciativa simples é deixar o shopping fazer essa cobertura com placas de energia solar e manter o IPTU anterior. Isso é uma ideia que a gente queria até aprovar por lei lá na Câmara dos Vereadores e acho que é uma coisa no futuro que vai ser implementada. Incentivos como esse, o IPTU verde, se discute muito também, incentivar que empresas, que prédios possam fazer esse investimento e ter algum tipo de benefício no IPTU são temas interessantes. A Fundação João Goulart, através do líder de cariocas da Prefeitura, tem um estudo também sobre fazendas solares na cidade. Então, é um tema que tem que ser desenvolvido. Marcelo, qual deve ser o papel das escolas públicas? Porque hoje as crianças são as grandes, digamos assim, defensoras da natureza, acabam sendo, qual é o papel das escolas públicas de ensino fundamental, nessa conscientização sobre a preservação do ambiente? Na realidade, eu acho que elas são determinantes, porque elas são a geração futura. O problema que eu vejo hoje é que elas defendem o meio ambiente de uma forma extremamente romântica. E a vida não é só romance, a vida é ação. então eu acho que as professoras de uma maneira geral precisam aproximar as crianças da natureza de uma forma mais objetiva. Eu lembro de um amigo meu que foi lá no viveiro, eu fui dar uma muda para ele levar para casa e antes dele peguei a muda fui fazer uma toalete que a gente chama de preparar a muda, podar. Quando eu cortei o primeiro galho da muda, o filho dele chorava porque eu estava maltratando a plantinha, entendeu? Então assim, no momento que você não passa a realidade da questão ambiental para as crianças, eu acho que você presta um desserviço. Então assim, se a criança não entende que o ciclo de vida humano ou o ciclo de vida no reino animal é muito semelhante ao ciclo de vida no reino vegetal, entendeu? Você vai criar cidadãos que no futuro vão ser refratários a tudo aquilo que envolve produção porque a produção implica em determinadas circunstâncias a você ter que tirar um alimento matar um pé de uma coisa qualquer para poder se alimentar. Isso só não acontece em relação às frutas, né? Porque elas todo ano elas reputam, mas o ciclo de vida de uma fruteira ele é determinado, ela não vive eternamente, ela dá fruto durante um determinado período, depois ela entra em declínio, depois ela morre e aí você replanta outra árvore para produzir mais frutos e eu acho que isso aí é que não está sendo bem, essa sintonia fina, ela não está existindo. Só queria citar um grande exemplo de projeto em educação ambiental que está ocorrendo hoje no estado do Rio de Janeiro que é feito pela Secretaria de Educação do Estado, o secretário Alexandre Valle faz uma grande gestão junto com a UERJ e eles estão levando hortas e o lixo zero para as escolas do estado. Hoje já são 50 escolas estaduais que o lixo zero está implantado inclusive com composteiras, todo o resíduo orgânico da escola vai para essas composteiras e a questão das hortas também as crianças plantando aquele alimento levando para casa e o que acontece muitas vezes são os pais indo na escola dizendo que estão comendo melhor por causa dos filhos. O filho chega plantei essa horta papai, plantei essa alface o pai vai ter que comer alface. É verdade, né? É uma inversão da educação, né? São os filhos ensinando os pais. Então é um grande projeto que está ocorrendo já são 50 escolas implantadas e a expectativa é que amplie para toda a rede. Maravilhoso. Maravilhoso. E os eco-chados? Existem? Esse termo ainda está próprio? Tem duas visões, né? Hoje eu acho que o meio ambiente e a ecologia de maneira geral tem um espaço muito maior, né? Muito mais pessoas concordam, né? Com essa visão do mundo, né? De ter uma vida mais sustentável até preocupação com os impactos do próprio consumo. Então, de uma certa forma... Acho até que pelas consequências de tanta coisa errada que foi feita, né? Exato. As consequências climáticas, enfim. E tem um outro lado que aí o Marcelo lida muito também, né? Que é aquele cara que é o xiita, que é irreversível contra qualquer coisa, o homem que é o problema do planeta e aí é muito difícil lidar com esse tipo de discurso, né? É, o extremismo realmente é uma coisa muito complicada, muito complicada. A gente enfrenta situações, assim, surpreendentes. E eu estou falando de um nível de pessoa de escolaridade muito alta, muito elevada, né? Eu já participei de audiência pública na Câmara de Vereadores e fiquei assustado quando estava acabando e o segurança chegou perto de mim e disse que eu ia sair escoltado da Câmara. Eu falei, como assim? Não. O senhor vai de quê para casa? Eu falei, eu vou de metrô. Ele falou, então nós vamos lhe escoltar até a estação do metrô. Eu falei, mas eu não estou vendo. Não, o senhor só sai daqui escoltado. Que isso, gente? Só sai daqui escoltado, porque ele falou, as pessoas, isso que o Bernardo falou, as pessoas perdem a noção, né? Se tornam extremamente agressivas, extremamente agressivas. É, mas isso eu acho que é uma coisa que não é só em relação ao meio ambiente, né? Isso é um problema atual, os extremos, né? Os extremos, um país dividido onde as pessoas se odeiam. A gente tem vivido situações assim, E aí isso perpassa todos os temas, tudo, né? Complicadíssimas, muito difíceis de lidar. Já tivemos que fazer queixo em delegacia, entendeu? Porque a gente não sabe qual é o limite. A gente não... Você imagina o seguinte, em determinados momentos, o meu instrumento de trabalho é uma motosserra. Do médico é um bisturi. Ele não vai operar para matar ninguém. Ele quer salvar vidas. Eu não acordo com vontade de cortar árvore, mas o meu cliente precisa que uma árvore seja cortada para ele fazer um empreendimento onde pessoas vão morar. E aí você tem um problema de ordem social que precisa ser resolvido. Centenas de pessoas moram nas ruas porque não tem aonde morar. Então, existem programas sociais sendo implantados que demandam a construção de novas moradias. E quase sempre que você vai fazer uma moradia nova em locais onde elas não existem, você vai suprimir uma vegetação, mas que vai receber uma compensação por aquilo numa proporção muito maior do que o que foi cortado. E isso, as pessoas não entendem. Na palestra que nós fizemos na Câmara Comunitária da Barra, tinha toda aquela discussão, se vai tirar a Leucena, se não vai, a gente tentando explicar a importância da remoção da Leucena para plantar espécies nativas e tudo. E estava nos ajudando na plateia Moscatelli, estava participando e tentando... Mário Moscatelli, famoso biólogo, defensor das lagoas. Tentando ajudar, e as pessoas gritando com a gente, xingando, uma baixaria. E uma hora uma moradora se levantou e falou olha o absurdo que aconteceu outro dia. Estava na piscina da minha casa e invadiu a minha casa um jacaré no meio da piscina. Aí o Moscatelli revoltado levantou e falou você que invadiu a casa dele. Ele estava aqui muito antes você que invadiu a casa. Aí aquela discussão marcou muito ali no momento. É exatamente isso. A gente invadiu a casa do jacaré. Tu quer matar o jacaré, quer acabar com toda a diversidade que existe no lugar, quer se trancar numa casa com ar-condicionadozinho e ficar vendo TV e dane-se o que tem em volta. Então isso que realmente é fascinante assim do desafio que a gente tem de conscientização de educação ambiental que a gente vinha falando e que eu acho que as novas gerações vão estar mais evoluídas nesse sentido. Tomara. E nessa onda do jacaré então vamos para o nosso ping-pong final. Eu sou fã do jacaré. Time de futebol. Vasco, Flamengo. Ih, olha a rivalidade aí. A rivalidade. Partido inesquecível. Vasco e Palmeiras final da Mercosul aquela virada de 3 a 0 para 4 a 3. Acho que o Vasco é o time da virada, né? Flamengo e River Plate. Taça Libertadores. 2 a 1. Essa agora ou lá de 80? Agora. De 19. Essa de 19. Não, aquela foi fácil. De 81, aquela foi 3 a 0. Escola de samba. Eu gosto da Beija-Flor. Mangueira. Melhor desfile ou samba-enredo de todos os tempos? Pô, adoro Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, para mim, é uma obra-prima. Viradouro, aquela, acho que é 97, lá vem, é Viradouro, aí. Meu amor. É que eu marcou. Lugar que mais gosta do Rio? Cantinho da Praia do Leme. Eu gosto do centro do Rio. Paisagem mais bonita do Rio? Para mim é correr e chegar lá em cima na pedra. É uma coisa assim que você não tem... Pedra bonita. É uma pedra bonita. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Para mim é o cantinho da Praia do Leme, está bom, a gente vê lá a Pedra da Gávea, dois irmãos, o Pão de Açúcar aqui, o Cristo Redentor. Dá para ver tudo dali. Mar ou montanha? Ah, eu prefiro a montanha. Mar. Pronto. Só para ser diferente. Pratico algum esporte? Praticava, corrida. Sou futebol, sou o atual campeão estadual universitário de futebol. Uma figura que é a cara do Rio. Sorriso, garida com lúrb. É, concordo. Sorriso? Concordo. Sorriso. O jeitinho carioca, é qualidade ou é defeito? Qualidade. Ah, é qualidade. Qualidade. Nem quando dá aquela... Qualidade, qualidade. Qualidade. Não passa uma semana sem. Dá um mergulho na praia. Ah, eu preciso dar uma caminhada. Maior perrengue que já passou na profissão. Além desse de ser escoltado da Câmara Municipal, que você já contou. Ah, eu... Foi um assalto no Alto da Boa Vista e eu passei um perrengue. Perrengue bravo. Mas você estava trabalhando lá? Estava. Numa obra? É, eu estava voltando para casa, pelo Alto, e um carro fechou a pista, desceram três caras. Caramba! E eu tinha, na época, eu tinha dois carros, um freio era na frente, o outro freio era aqui. Eu estava no que o freio era na frente. Parei o carro e veio um com uma... Um parou com uma metralhadora apontada para mim, o outro veio na minha direção com uma pistola e um ficou na frente, um cara enorme, com uma AK, dessas AK-47, e eu meti a mão aqui instintivamente e puxei. Eu não puxei nada. O freio de uma hora na frente. Aí, eu estava com o pé no freio, o cara falou... Aí eu pedi calma, abri a porta, ele falou, sai. Aí eu falei, deixa eu levar a minha pasta. Ele falou, pode levar. Eu peguei a pasta e puxei. No que eu puxei, eu soltei o pé do freio e o carro desceu e passou no pé do cara da frente. Aí ele gritou, você vai morrer. Aí o cara que estava com a pistola apontada para mim pulou no meu colo, puxou o freio de mão, falou, agora larga a pasta e corre. Aí eu larguei a pasta e corri. Gente! Horrível, horrível, horrível. Sinistro! E você, Bernardo? Alguma coisa parecida com isso? Não, não. No final da gestão do Eduardo Paes, na outra gestão dele, eu fui presidente do PreviRi, o Instituto de Previdência, fui o último presidente da gestão dele, fechei aquela gestão. E aí aquele problema todo, né, de transição, entra governo novo, aí vai pesquisando e tal, e na Câmara fizeram uma CPI do PreviRi. Eles chamaram todos os ex-presidentes para falar na Câmara. E aí nenhum presidente apareceu, só eu, fui lá. E aí fui lá defender o corpo técnico, os servidores, o trabalho que era feito, fui mostrar que o problema, né, da Previdência Municipal é um problema que tem em diversas cidades, em diversas cidades no Brasil. Saiu escoltado também. Fui bem, fui bem. Mas foi difícil, porque eu não estava ali com advogado, nem com servidor nenhum, já tinha passado um tempo que eu tinha saído, né. Então foi a primeira vez que eu estava participando de uma CPI e eu ali como servidor público consegui mostrar, né, que o problema é estrutural, né, de regimes próprios no Brasil todo e defender um pouco a gestão anterior, tudo que ela tinha feito. Um ídolo. Alfredo Serquiz. Eu acho que o Zico. Um sonho. Contribuir para uma cidade mais resiliente, mais sustentável, com oportunidades verdes aí de emprego para as pessoas. É, eu acho que a gente precisa caminhar para o bem comum, sabe, mais amor, mais solidariedade, eu acho que é isso que está faltando, o bem querer, sabe. Eu acho que a gente precisa de mais bem querer, olhar para o próximo com um pouco mais de complacência, de compaixão, de solidariedade. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Muito obrigada pela sua participação, Eu que agradeço, Obrigada também, Bernardo. Foi ótimo. Foi muito legal conversar com vocês. Agradeço. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo. Um beijo.